Uou! Segunda parte do vídeo, pessoal. Agora vou mostrar pra vocês o monitor. Comprei lá na FGTEC, tá? Esse é o monitor da Naila, que é o monitor V-Line, 24 polegadas, LCD LED Full HD 1920x1080, tá bom? Ele vem aqui com um monte de Smart Connect HDMI. Aí ele tem, olha que legal, perfeito ângulo de visão, módulo Blue, bordas ultra finas, alto-falante embutido. Esse monitor tem alto-falante embutido, né? Então, se eu quiser vir aqui na configuração e assistir, escutar pelo monitor, já tem alto-falante, tá? Mas eu comprei ali pra dar o alto-falante, pra dar aquele tcham. O vendedor, eu perguntei se tinha que comprar o transformador, né? Ele disse pra mim comprar esse T aqui, ó. É um T, né? Que vem com aqueles negócios pra não ter perigo de queimar, não sei, queda de luz, raio, né? Esse aqui eu comprei, então. Então, o segundo item, tá? Todo esse computador aí, pessoal, eu fiz em 12 vezes, tá bom? 12 vezes. É... Aqui, ó. Esse aqui é o... A fonte, né? A fonte 500. K... Kass... K... Kass... Full Range 500. Essa é a fonte... Fonte do PC da Naila. Diz o cara que é muito boa, é muito top. Eu confio muito ali com o pessoal do atendimento da FGTEC. Sem ver com o pessoal, o atendimento é nota 10, tá? Muito bom, muito bom. Eu comparo a FGTEC, aquelas lojas que tem a Pichal, a... Tem uma outra ali, depois eu lembro o nome. A Kabum. Acho que é a Kabum. Aqui a placa, placa-mãe. Uma gigabyte B450M DS3HV2 Ultra Durable Motor... Motherboard. Olha que show de bola. Então, aqui já fiz quatro itens. Mousepad da HP. Achei mais bonitinho, mais enquanto. Top. Tá bom? Só leva pra não virar aqui um momentinho. E vamos agora continuar. Esse aqui, ó. 4-Track Cruiser. Esse aqui é o Headset. Esse é da Naila. Show de bola. Ele é 7.1, tá? 7.1. Ele tem muita qualidade de áudio. Essa aqui também, ó. Também é 7.1. Se eu não me engano, é 7.1 também. 6 watts, tá? 6 watts. 6 watts, 7.1. Tá? 4-Track Blackhawk. Tá bem? Aqui o processador. Um Ryzen 5. Ryzen 5, né? Então, o meu computador não tem placa de vídeo. Eles me comentaram que... Que pros jogos da Naila não precisa placa de vídeo que é potente, né? Então, nem coloquei. E as placas de vídeo estão muito caras, né? Então, ficou uns... Só isso aí já tá top. E ficou mais rápido que o meu PC. Depois tá aqui os... Os... Os coolers de LED que eu botei. Aqui, ó. Olha o Leos. Tudo lá na FG Tech. Aqui o mouse da Naila. O Minus XT. Bem feminino. Bem de mulher. Ela adora rosa, né? Ela gosta de outras cores, mas... Geralmente o rosa é a preferência, né? Aí aqui... O teclado Core. Tá bom? Com um monte de... Um monte de cores, não sei o que. Papapá. Pipipi. Top de linha. Muito bom. Esse... Engraçado que esse... Esse PC da Naila aqui... Eu parece que é o PC que eu sempre sonhei em ter. Tô dando pra ela agora, pra minha filha. Então, só vendo ela feliz, eu já fico muito feliz. Aqui o gabinete. Esse é o gabinete Aquarius. Gaming Chases. Muito top. Ele é menorzinho, não é tão grande, né? Esse aqui é o meu gabinete também. Ó. Fiz em tudo. Fiz tudo em 12 vezes. 12 vezes tá aí. Máquina da Naila. Tá bem? Tudo ao total deu... Acho que foi 6 mil total em 12 vezes, tá bom? Daí vocês calculam aí pra ver quanto é que é. Gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal da... Da... FGTec. Muito obrigado pelo atendimento, tá? O computador ali tem 512 GB de SSD. Tem memória... 16 GB de memória RAM. Tá bom?